Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do nosso quadro hoje aqui no canal Você Pergunta, Eu Respondo Nós fizemos já algumas vinhetinhas nos outros vídeos, já informando sobre esse programa que nós vamos fazer toda segunda-feira aqui, que é o novo quadro do nosso canal Você Pergunta, Eu Respondo Então hoje vamos estrear aqui com algumas das perguntas que foram muitas e eu selecionei algumas aqui porque são muitas perguntas e não dá para falar todas aqui no canal Então algumas aqui eu vou poder falar nesse quadro aqui com vocês, tá certo? Então é sobre esse assunto que iremos tratar aqui hoje no nosso canal Primeira pergunta, Wellington Mauro, ele faz esta pergunta Por que o gerente do Banco Itaú não tem como aprovar nada na minha conta? Bem Wellington, para você e para outros que têm essa dúvida os bancos estão mudando para o sistema Todos Digitais eles estão colocando para que o sistema quanto menos tiver a mão da pessoa lá para liberar crédito eles acreditam que terá menos erros Então com isso o sistema que faz análise de crédito baseado a históricos Então baseado a histórico, baseado a movimentação de mercado movimentação financeira, movimentação dentro do banco o seu comportamento no mercado, o seu comportamento com o banco Então o gerente hoje, eles estão perdendo a autonomia que tinha no passado Então nesse sistema de escolha quem tem boa pontuação com o banco e com o mercado consegue ter bons créditos Eu vou falar daqui uns dias sobre um outro sistema de análise de crédito que vai apontuar justamente isso que vem acontecendo com você também Mas os bancos estão tirando a autonomia do gerente para evitar fraude para evitar liberação de crédito indevida, liberação de limites, de cartões para clientes que não tem a condição Mundo Blanco, o seu caso é esse Mas estou falando que os bancos estão mudando o seu comportamento para o digital O Dickenzo faz a seguinte pergunta Qual é o melhor cartão? Visa Infinity ou Mastercard Black? Como conseguir anuidade grátis? Os dois cartões Visa e Master Infinity Black são muito bons e também estão bem servidos Acontece que o Mastercard Black carrega uma pequena vantagem em alguns benefícios e também com acesso à sala lounge Mastercard Black que ainda a Visa Infinity não tem Os demais benefícios são da bandeira da Visa e da Mastercard e ambos aí eu vejo que estão pau a pau com benefícios de alta renda no caso Black Infinity Anuidade grátis você vai conseguir nesses cartões se você tiver compras com um determinado valor X Então um exemplo, Mastercard Black do Santander Select Se você comprar 5 mil reais por mês na fatura Então se você gerar uma fatura todo mês de 5 mil reais Você ficará isento da anuidade do Black No Infinity é a mesma coisa No Banco Original, se você tiver investimento de 300 mil reais Você também terá a isenção do cartão Black do Banco Original No Bradesco é a mesma coisa, no Itaú a mesma coisa Então você tendo benefícios com o banco e você tendo investimento com o banco Você também terá anuidade não só do cartão como da conta também Esta é a forma de conseguir isenção desses cartões Rafael Mondin faz a seguinte pergunta O Itaú ainda é muito difícil de conseguir desconto na anuidade do cartão de crédito? Olha, o Itaú é um banco difícil não só em conseguir desconto na anuidade De como conseguir cartões bons do grupo O Itaú, se você falar do Itaú, exemplo, 1.0 O Itaú, se você falar do Itaú no varejo, é complicado Se você falar do Itaú banco, o Itaú 2.0 O Itaú Platinum, o Itaú é difícil Se você falar do Itaú parcerias, também é difícil Então é uma coisa complicada Se você falar da Credicard, já se torna um pouco mais fácil Que é do grupo Itaú Porque o Credicard você consegue negociar com o atendente pelo chat O Itaú também consegue, pelo Itaú Card Porém, o pessoal do Credicard parece ser um pouco mais flexível na negociação Para não perder cliente Então eu acredito que o Itaú continua sendo bem difícil Para conseguir desconto na anuidade Logicamente que um caso ou outro consegue fácil Mas não é uma política que se torna uma norma Em aprovar clientes que negociam a anuidade Fica assim nessa categoria aí O Jonathan, ele comenta que os bancos pecam em negar muitos clientes Devido a sua análise de score Devido a análise de crédito e score Então Jonathan, existe realmente essa dificuldade Em liberar muitos clientes Devido a você vir acompanhando o mercado Onde chegamos a quase 30% ou mais da população De venda no país E se dá a vários fatores Como desemprego, juros altos, juros abusivos Venda casada Bancos que dão limite para clientes que não podiam ter Cartões que não podiam ter E assim vai Por esse motivo os bancos e as instituições financeiras Começaram a travar o sistema Que é através desse modelo estatístico de score E aí vem o Serasa, a Boa Vista, a SPC Brasil Ou as CDLs do mercado Que vai fechando o cerco E muitos clientes que talvez não tenham score É negado mesmo não ter o histórico dessa pessoa Acontece muito com pessoas, os meninos aí Meninas com 18 anos Que vem para o mercado Não conhece nada praticamente E de cara é barrado Abra uma conta com a gente no débito E não dão um cartão de crédito Não dão limite, não dão nada E o cara fala Pô, mas eu nunca trazei Nunca o que deveram Então acontece muito Inclusive com clientes que tem score ótimo Então eu também concordo aí Que poderia modelar o sistema de score Mais próximo da perfeição Como por exemplo Aceitar como comprovante de pagamento As contas de TV a cabo Telefonia celular móvel Porque quantos clientes tem TV a cabo Quantos clientes tem telefone celular móvel Pós-pago e não entra como pagamento No sistema de score Então isso eles estão pecando muito E podem estar prejudicando as pessoas Para a sua análise Eu concordo um pouco com você também Jonathan O Eduardo Machado faz a seguinte pergunta Gostaria de saber se posso cancelar um cartão Mesmo tendo faturas futuras Terei que pagar tudo para cancelar o cartão? Ou posso ficar pagando sem ter mais vínculo Com a empresa de cartão? Conteste da seguinte forma Se você deixar de pagar dois meses, três meses o cartão Eles vão ligar para você parcelando o valor da sua dívida E seu cartão já é cancelado Ou seja, você está quase que perdendo o vínculo com a empresa E se você tiver em dia Exemplo Dez mil reais Liga lá e fala que é parcelar em cinco vezes E liga também e fala que é que cancele o cartão Então eles vão cancelar o seu cartão E você vai continuar pagando as parcelas em cinco vezes Então você pode Você pode Cancelar o vínculo com a empresa E continuar pagando os boletos Das duas formas que eu falei para você Olha quem apareceu aqui No quadro com a gente Está chamando aqui Querendo vir aparecer O Joaquim Né? Você quer aparecer aqui no quadro Né, Danadinho? Então vamos continuar com as perguntas Falta um pouquinho Para a gente poder terminar aqui o vídeo O Renato Luiz faz a seguinte pergunta Boa noite amigo Leandro Minha pergunta é Atualmente o cartão de crédito Banco PAN vale a pena? Ou continua com limites baixos? Eu tenho o cartão Banco PAN O internacional Gold e o Platinum E nós tínhamos os limites Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos Com limites bons Né? E aconteceu O que aconteceu? Do nada Todo mundo Tivemos um limite reduzido Para 300 reais Um cartão plátino Com 300 reais de limite Pagando aquela unidade absurda Que é uma das unidades mais caras Tem no mercado Aí o Banco PAN O que aconteceu? Liguei e falei para a atendente Que isso era um absurdo Não avisou ninguém Não avisou nenhum cliente E ela me disse da seguinte forma Meu senhor Peço desculpas Não foi só com o senhor Que aconteceu isso Foi com milhares de clientes Que foi reduzido E também nós não sabemos o motivo Mas eu sei o motivo O Banco PAN naquela época Eles estavam assim Com pouco dinheiro em caixa Então o que era vantagem fazer? Era vantagem o que? Reduzir o limite dos clientes Que já estavam pagando a unidade E tirar desse cliente Exemplo 5 mil reais Joga para 300 reais de limite Te sobra 4.700 E divide para outros demais clientes 300 reais 200 reais E você acaba pagando a unidade De um cartão Gold Platinum Alta Com limite baixo E eu falei Não Você vai cancelar As 5 contas da minha família E assim foi feito Cancelamos As 5 contas Do cartão PAN Da minha família E outros mais Cancelamentos Que a gente ficou sabendo Que teve aqui no canal Se puxar no nosso vídeo do PAN Vai ver muito gente cancelando E falando desse assunto aí Se você conseguir a unidade grátis Beleza Se não A unidade deles é altíssima Para finalizar O Gustavo Henrique Souza Pergunta Cheque ajuda a aumentar o limite No banco E o score do Serasa? Movimentação no banco Você sim Se você fizer movimentação Com o banco Inclusive com o cheque Você terá um relacionamento legal Com o seu banco E o seu score Consequentemente vai subir Com o Serasa não O Serasa Se você movimentar cheque Não vai mexer no seu score Porém se o cheque voltar E for para o SPC Vai mexer no seu score Negativamente Pessoal Então hoje Apresentei para vocês O pergunta Que eu respondo Aqui no canal Estas foram as perguntas Que vieram até mim Tem muito Mais perguntas Para apresentar Então vamos jogar um pouquinho Para segunda-feira que vem No nosso canal Aqui No nosso quadro novo Gente eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse novo programa Que nós vamos apresentar Aqui toda segunda-feira Que você pergunta Eu respondo Para todo mundo saber Que talvez a sua dúvida Seja de milhares Não é verdade? Então começamos hoje O primeiro vídeo Do nosso canal Leandro Pergunta E eu respondo Tá certo? Vamos para os abraços então Eu quero mandar um abraço Hoje para todos vocês Meus amigos Aí no canal Cartões de crédito A alta renda Em especial O pessoal Ele está desde o início Comigo Acreditando no canal Eu lembro do Fábio Que ele começou a falar Com mim pelo Facebook O Fábio está aí Acho que se não me engano Ele estava entre os 19 e 26 inscritos Ele está até hoje Ligadinho no canal O Marcos também Que veio de aneto Este ano O Kelvin da Bahia O Kelvin estava subidinho Mas o Kelvin está aí Por aí que eu vejo Pro canto do nosso canal Também Então é para todos vocês Especial Esse pessoal Está bem feliz Comigo no canal E para vocês Que estão chegando aqui agora Sejam muito bem-vindos Ao canal Cartões de crédito A alta renda Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau pessoal Tchau